Galera, no vídeo de hoje vocês vão descobrir como é o quarto da Pig e como é o quarto do Pennywise E o palhaço e tia coisa aqui no mundo do Minecraft No caso, eu sou a Peppa Pig do mal e o McFly é o Pennywise E teremos que construir os quartos dessas criaturas assustadoras E no final descobrir qual ficou melhor e mais aterrorizante Eu tô vendo que o Pennywise, quer dizer, o McFly, tá usando os poderes de palhaço dele Pra fazer um monte de balão vermelho aparecer igual no filme É, o Pennywise é muito mais assustador que a Pig Ah, é isso que a gente vai descobrir Porque aqui no meu baú de construção, onde tem todos os itens pra fazer o meu quarto Eu tenho também o kit da Pig Que no caso, é essa arma muito poderosa e um machado também Você quer ver o machado, McFly? Não, porque eu tenho um balão Aê, eu vou estourar esses balões Eu vou estourar esses balões aqui com a minha arma, você tá vendo? Eu não quero nenhum balão aqui na minha área de construção, não Sai, sai pra lá Eita, calma aí que eu tenho que... Eu vou quebrar aqui com a minha mão mesmo Vou com o meu machado Pode vir com seus balõezinhos Vem, vem aqui, cadê, cadê os balõezinhos? Ai, tá, tá, eu tiro, eu tiro Esse Pennywise é muito medroso, gente Mas ó, antes de começar essa construção aqui Nas áreas demarcadas no chão, né? Eu quero que vocês que estejam assistindo esse vídeo Do outro lado da telinha Cliquem no botão de gostei, deixa muito joinha aí embaixo Se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações Pra receber todos os vídeos novos, deixou? Então tá na hora de começar a construir o quarto do Pennywise E o quarto da Pig, né? Então eu espero me sair bem nesse desafio, hein, McFly? De verdade Não vai sair tão bem quanto eu, tá bom? Ai, 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 tá, tudo bem, vamos lá Eu com certeza vou me sair muito melhor que você Eu só preciso decidir Eu posso usar cimento rosa Ou isso daqui, tá Vamos primeiro descobrir qual bloco eu uso pra fazer aqui A parede do quarto Esse ou esse, pessoal? E agora eu tô meio que em dúvida Esse cimento rosa é legal, né? Eu gostei mais desse cimento rosa É o que eu vou usar Não tô nem aí Ah, eu acho que ficou muito ruim Você acha que ficou ruim? Eu não tô nem aí pra sua opinião, Pennywise Eu não tô nem aí Você é um palhaço dançarino Eu tô construindo aqui, então A parede, né? Cês tão vendo que vai ficar muito top aqui o quarto da Pig, né? Vai ficar bem a cara dela Deixa eu for essa cara feia aí, né? O que que cê falou? O que que cê falou? Repete! Não, para, 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 para Agora a gente vai ter que subir um pouco a parede Isso vai demorar um tempinho Galera, acabei de terminar de construir as paredes aqui do quarto da Pig E olha só como ficou Eita, acabei de perceber que tem um defeito ali em cima Eu não acredito Eu não acredito Será que sobrou alguns blocos? Ai, calma, calma, calma Tá, tem mais um pouquinho de cimento rosa Vou pegar aqui e subir ali e consertar o último detalhe Pra finalizar a parede, né? O Pennywise também construiu a parede aqui, ó Do quarto do Pennywise, né? Do palhaço A gente já vai estar vendo como ficou também E olha só essa Pig, gente Tá parecida? Ó, ó Eu tentei fazer meio próximo Mas não sei É o que deu, né, pessoal? É o que deu Talvez dê pra gente também fazer um focinho aqui na frente Tem até uma argila, na verdade Um concreto Será que o concreto... Ah, o concreto ficou legal, hein? Pra fazer aqui o nariz da Pig Se liga, gente Ah, melhorou, hein? Ela só tá com o nariz muito grande Agora tá melhor, né? Tá muito aterrorizante E o Pennywise... Esse aqui é o quarto do palhaço É o Pennywise Super assustador Igualzinho O palhaço Ah, entendi É, tá idêntico mesmo McFly Nossa, muito parecido É, tá bom, né? Tá parecendo o McDonald's Sei lá, mas tudo bem Não vamos lá Nada não Eu vou agora continuar quebrando aqui A grama, né, gente? Vamos lá Terminar o chão também do quarto Porque um quarto sem chão Não é um quarto Então vamos que vamos Colocar a mão na massa Porque tá só começando o nosso trabalho Nós temos muitos itens Dentro do baú Como vocês podem ver Pra tá decorando depois o quarto, né? Então vai ser a parte mais divertida de todos O chão Eu vou fazer de concreto rosa Já que eu usei concreto rosa lá fora, né? E achei que ficou bacana Acho que vale a pena colocar O concreto rosa no chão também, né? Pra dar um contraste de cor Aqui dentro tem até um teto solar no quarto, né? Ó, vocês tão vendo aqui, ó Tá um negócio muito chique Que o quarto da Pig vai ficar Vamos terminar de pôr os blocos no chão, então Tcharam! Agora é só decorar esse espaço Conhecido como o quarto da Pig malvadona, né? Pessoal, uma coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês Era a porta de entrada, né? Ó, se liga Tem aqui a portinha Ela tá um pouco torta, né? Porque como é um monstro Eu acho que quanto mais torto, vesgo ficar, né? Fica mais aterrorizante Por isso que eu deixei a porta meio desse jeito Meio deslocada, né? O nariz também meio tortão Pra dar uma aparência meio aterrorizante Assim, meio perturbadora, né? Então, beleza Tá na hora de começar a decoração Deixa eu guardar aqui as coisas que não prestam Tem até bexiga que eu acabei estourando sem querer Do McFly, né? Quer dizer, do Pennywise, né? Então, vamos lá Vou colocar aqui um vidro Porque acho que todo quarto, né? É uma pepa, né? A pepa, ela precisa ter aqui um vidrozinho e tal Pra ela se ver no espelho Eu posso pôr também algo Nossa, isso aqui vai ficar interessante, né? Pessoal, vai dar um clima meio de abandonado pro lugar Aqui também, ó Vocês também vão dar Isso aqui vai crescer com o tempo Nossa, tá ficando sinistro Vamos ver o quarto do Pennywise E aí, McFly, como que tá? É isso, não pode ver não Tô finalizando Tá bom, sem spoiler Sem spoiler ainda Não vou entrar ali dentro, não Mas tô vendo que tá até que legal por dentro Têm que admitir O Pennywise tá sem mínimos Superando as expectativas, né? Então agora, o que a gente pode colocar É um sofazinho Ou vários sofás, né? Porque eu tô vendo que tem muitas opções de sofá Vou pôr um sofazinho aqui no quarto Acho que vai ficar legal, né? Dá pra pôr também Esse outro tipo de sofá Mais aqui pro lado também Encostadinho na parede, ó Pras visitas, né? Enfim Podemos colocar isso pra dar uma iluminada Olha que sinistro essa iluminação, gente A Peppa é um porco Mas como ela é a Peppa do mal Ela enfrenta até os bois, pessoal Um porco que enfrenta os bois, ó A mochila dela aí de ir pra escola Da Pig, né? Porque a Pig, ela é teorizante Mas ela vai pra escola também, eu acho Podemos colocar alguns Nossa, isso aqui é da hora Pra colocar de armadilha mesmo, ó Nossa, que negócio sinistro pra ter numa casa, né? Arame farpado dentro de casa, tá ligado? Por aqui mesmo, ó Do lado do sofá Eu acho que fica da hora Colocar assim, meio que cercando a casa, né? Vocês tão vendo que dá uma aparência meio assustadora Então acho que ficou bem bacana Já posso pegar mais coisas no baú Pra gente tá testando, né? Tem aqui um relógio Um despertador que eu posso pôr aqui em cima, né? Pra ela não perder o horário da escola Deixa eu ver o que mais dá pra gente aprontar Pessoal, tem, será que alguma coisa? Aqui, ó Tem uma mesa, legal Eu vou pôr essa mesa Ela pode ficar aqui, ó No cantinho do quarto, né? Assim, acho que aqui é um lugar legal Porque já que temos um sofá Tem que ter também uma televisão antiga Porque televisão moderna não é assustadora, né? Mas uma antiga já dá uma impressão mais De casa velha, né? E tal, olha só Olha só esse quarto, pessoal Tá ficando louco, hein? O que não pode faltar num quarto Que é a coisa mais importante É uma cama, né, pessoal? Porque esse é o quarto da Peppa Então vamos colocar uma cama Eu acho que bem aqui, ó Bem do lado da mochila ali Escondido junto com o boi ali, né? Nossa, que negócio terrorizante Temos aqui moldura Pra pôr de decoração também desse lado E dentro da moldura A gente pode pôr o machado da Peppa, né, pessoal? Assim dá um negócio bem louco Como que mais nós ter... Ah, quase que eu me esqueci Como que eu podia me esquecer disso? A Peppa, né? Ela tem que colocar aqui as coisas Pra ela cantar a música que eu e a Papily Criamos da Peppa, né? Eu acho que vocês sabem que música é essa, né? Eu acho que vocês sabem, né? Foge da Pig, foge da Pig Temos que encontrar a chave verde, por favor É muito legal essa música, pessoal Foge da Pig, né, e tal Por isso que eu coloquei ali Pra ela cantar nas horas vagas, ó E tocar um rockzinho, né? Então vamos lá Vou pôr também as chaves Pra ter uma referência aí A Pig, né? Que tem que encontrar a chave pra fugir e tal Acho que vai ficar legal Temos mais coisas que dão a impressão De quarto abandonado, né? Que colocar essas madeiras espalhadas, né? Enfim Desse jeito eu acho que ficou muito Ai, que susto! Nossa, eu assustei mesmo Nossa, eu assustei mesmo com esse palhaço Gente, coração até disparou aqui Eu vi esse... Nossa, eita A gente pode pôr uma escada Por que uma escada? Não sei Mas pode ter uma escada também Por que não, né, pessoal? Por que não? Dá pra ter um espelho Porque espelho é outra coisa que dá um ar de terror Vou pôr um espelho bem aqui Legal, agora só quebrar esse negócio Fechou Tem um espelho do lado da TV, pessoal Um espelho do lado da TV Pra ver o reflexo da Pig no espelho Outras coisas que a gente pode estar colocando É uma comida Pra ela servir os visitantes, né, gente? A comida vai ficar bem no chão Vai ficar no meio da sala Olha isso Tem um porco aqui no meio da sala, velho Que negócio sinistro, né? Teia de aranha também Nós podemos usar Tem o baú da Peppa, né? Que seria esse negócio aqui de shulker A gente pode pôr aqui também, ó O baú de shulker dela E teia de aranha Pra dar mais uma impressão De casa abandonada Eu gostei bastante desse quarto E agora, pra finalizar com chave de ouro Eu vou pegar só esse machadinho emprestado Pois eu devolvo você pro lugar Machadinho Mas é pra gente tirar Esse baú aqui do meio do caminho, né? Que ele tá atrapalhando a passagem Agora sim O quarto da Pig Tá finalizado Olha só Como ficou esse quarto, pessoal Bem sinistro Bem decoradinho, né? Digno do quarto da Peppa Pig Creepypasta, né? Da Pig do mal, né? Então agora eu vou fechar aqui Pro McFly não ver E McFly, tá pronto já o quarto do Pennywise? Esses balões voando É, quer dizer que tá pronto Ah, então eu vou visitar o seu quarto Mas eu vou preparado Tô chegando Tô chegando Cheguei E aí, Pennywise Vamos ver o quarto Tá bom, tá bom Esses balões aqui Tá enchendo Olha só Esses balões Esses balões aí não tá legal Não tô gostando Mas ó Uou Tem um esqueleto aqui no chão Um caixão Para Não me joga em cima desse esqueleto Não, meu Deus do céu Tá Aqui um computador Pro Pennywise ficar observando, né? A câmera de segurança do quarto dele A cama do Pennywise Cheia de balão E muito esqueleto Tem até peixe cru e fedorento Nossa, que quarto assustador Tem um gnomo Sabe que o Pennywise adora peixe cru, né? Não sabia, né? Mas tudo bem Acabei de descobrir agora Esse chão ficou legal E olha essa cadeirinha Super confortável É, essa cadeira de praia Como se fosse uma cadeira gamer Mas tem essas bexigas Ei Eu sou a mãe pig E não te deu com educação? Então por fora Ficou desse jeito Admito que por fora Não tá muito legal Mas tá com um sorriso de palhaço Dá pra ver um sorriso de palhaço Ó Quem fala que tá parecendo O Ronald McDonald Tá, 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 tá Tá ventinho Não tá nada a ver Parece o Ronald McDonald Mas tudo bem E aqui agora vem conhecer O quarto da Pig Por favor, senhor Pennywise Entra aí, entra aí, entra aí Uou Nossa Ah, já vi isso aqui Não tá assustador Casinha de boneca Casinha de boneca Mas é que tinha que ficar rosa Igual a Peppa, né? A Peppa Pig do mal Porcão, hein? Deixa o porcão aí, por favor Tá Tem o porcão no chão Bom mesmo Ó, já sabe, né? Vai ter que dançar aqui Ó, desculpa Desculpa Tá bom, né? Você já entendeu, né? Então Foge da Pig Foge da Pig Ó, o McFly grudou Já grudou na armadilha da Peppa Volta lá pra armadilha Volta lá pra armadilha Não, não, não É, fica grudadinho Enfim, gente Eu quero que vocês decidam nos comentários Qual dos quartos ficou mais maneiro e sinistro Da Pig Ou do Pennywise O palhaço ite a coisa Agora eu entendi por que ele tá vermelho Porque lembra um balão, né? Um palhaço balão É isso? Não sei Mas tudo bem, gente Ó, comenta aí embaixo então Deixa o like Se inscrevam no canal Ativem o sininho de notificações Pra receber todos os vídeos e aventuras novas Fiquem com Deus e tchau